E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago Lumione. E sobre? É um jogo em estilo plataforma que se passa em um universo marinho cheio de aventuras. Junte-a ao protagonista Glimmer em uma jornada em busca da luz ao resolver quebra-cabeças desafiadores. Aprenda com seus erros e restaure a luz da esperança no fundo do mar. Ele está disponível para PC e mais informações estão na descrição desse vídeo. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve, isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então fique confortável e vamos lá. E começaram, né? Vamos lá. Novo jogo? Há uma escuridão espreita nas profundezas do mar. Que isso, cara? É rápido, né? A legenda ali. Passou rapidão, um espírito solitário quer enfrentá-la. Mas o que o aguarda? Há uma luz em algum lugar que não deu pra ler, né? Isso tem, né? Tem a luz. Tem a luz. Tem a luz. Agora é nóis. Eu tô jogando no controle, meus amigos. Eu estiquei esquerdo aqui. Eu tô movimentando ele, né? O Y. A gente interage. Algo parece estar escrito na pedra. A luz vibra onde o caminho se estende. O que será que isso significa? Que isso, hein? Jogo bonito, hein? Tô louco. O ar pulo, né? Vambora. É. Ia ensinar pra gente agora, né? Mas eu apavorei. Será que ela dá dois pulos? Não dá. Mas ela pula longe até, né? Ela dá um pulão. Ah, a gente pode grudar nas paredes. Vai. Ah, tá. Ela gruda. A gente pode segurar. Um RT. Ah, tá. Eu tenho que aprender a usar esse negócio aqui. Ai, meu Deus. Eu não pulo tão alto assim, né? Caramba, é difícil de pular, meu Deus. Não vai. Ah, entendi. É só grudar, né? Ah, dá zero pra ele, professor. Dá zero pra ele, professor. Que isso, galera? É só grudar, pular e grudar, né? Ah, é simples assim, meus amigos. Vamos lá. Era no fundo do mar. Acho que a gente vai pro fundo do mar ainda, né? A gente não chegou aí nesse fundo do mar ainda. O caminho termina aqui. Talvez seja como dizer as fadas não nasceram para sair da escuridão do leito do mar. Mas não posso ter sido o primeiro a ter essa ideia. Acho que outros devem ter tentado antes de mim, mas desistiram quando chegaram até aqui. Frente à distância intransponível. O que eu posso fazer? A distância é a maior que minhas habilidades permitem atravessar. Pula. Né, meus amigos? Pula, né? É simples assim. Odeio essa sensação. Quem está aí? Tem alguém aí? Parece um unicórnio, né? Sei lá, cara. Um chifrinho ali. Erga a cabeça. Erga a cabeça, pequeno. Confie na luz que há em seu coração. E nenhuma distância será obstáculo. Só se voar, né? Neste momento, só posso oferecer uma pequena ajuda em sua jornada. Pode não parecer muito, mas deve ser suficiente para que você consiga agir. ele vai dar algum poder para nós ali, ó. Ele deu algum poder para nós. Que isso. Vamos tentar. O que acha? O que acha? A gente pode voar agora, ó. Eita, lasqueira. Olha. Obrigado, luz. Por essa oportunidade que você nos deu de voar. Haverá muitos desafios à frente. E de uma coisa você sempre precisa se lembrar. Você não está sozinho e nunca estará. Mantenha sua determinação e a ajuda chegará na hora certa. Que isso, cara. Essa luz é muito boa. Em tempo, seus caminhos se cruzarão e você receberá a companhia de alguém confiável. Já a entidade desta fada não serei eu quem revelará. Algumas perguntas têm respostas que você pode descobrir. Confie em você mesmo e naqueles que encontrar e que merecem sua confiança. Que isso, hein? Vambora, é nóis. A fada inspirou a nós totalmente aqui que essas palavras belas dão continuar. A gente foi pro mar agora, é isso? Tá parecendo, né? A gente foi pro mar. Comente, meus amigos, se vocês estão achando o Lumione, estão gostando do game e do vídeo. Seu comentário, seu comentário é muito importante pra nós. Eu convido a você a se inscrever, deixa seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube, meus amigos. A gente posta vídeos gameplay todos os dias, meus amigos. A gente pode voar agora, né? Agora... Agora eu aprendi a grudar também. Vai, pula. Ai, meu Deus. Agora a gente pode... Ah, a gente dá um impulso, ó. A gente dá um impulso naquelas bolinhas lá. É, agora não deu. Agora não deu. É difícil. Tem que dar dois pulos. Não é fácil isso aqui, ai, pula. Ai, eu pulei. Mas ela não quise ir. Ai. É tentativas e erros, né? Aprenda com seus erros. Ai, gruda, gruda. Ai, demorei pra apertar. É muito bom. Vamos apertar aqui. Vamos lá, minha filha. Nossa, senhora. Tô apertando muito antes, velho. Vamos lá. Agora vai, hein. Nossa. Velho do céu. É doido. Agora não vai. Agora não vai. Eu não vou pegar aquela estrela, mas de jeito nenhum, meus amigos. Ai, põe um tapa pra cair aqui. Nossa, senhora. Pra onde a gente tem que ir aqui? Meu Deus do céu. Que isso? Tô louco. Ai, entendi. Entendi já. Nossa, senhora. Ai, minha filha. Olha só. E ai, ai, é nóis. Não. Tô louco, cara. Como é que nós vamos passando aqui? Tô louco. Quebra-cabeças aqui, meus amigos Nossa senhora Oh louco O negócio só vai ficando mais difícil Meus amigos O que a gente vai passar daqui, meu Deus do céu Ah, peraí Nossa senhora Da parecidinha, aí Ai, não Tô apertando aqui, não quer voar, bichinho Voa Não quer voar na hora que eu pulei Nossa senhora O jogo é difícil demais, meus amigos Oh louco Como é que a gente vai passar ali, meu Deus A gente só voa uma vez Olha isso Olha isso, meus amigos Será que a gente gruda em algum lugar aqui? Não, né? Ah, já sei como é que nós vamos passar daqui Agora eu peguei a mãe aqui Mas pelo amor de Deus, vai ser muito difícil Agora gruda aqui Ah, sério, velho Oh meu Deus do céu Gruda aí, menina Aí Ô louco Você tá doido com isso aqui, meus amigos? Ai Ai Ai, já era Caímos Oh meu Deus do céu Esse aqui é o mais fácil, né? Se não passar, pelo amor de Deus, né? É o mais fácil O que é isso aqui? Ai, a gente pega um impulso ali Tem um espeto aqui, velho Como assim? Tem que ir pregar naquela parede ali, ó Vou pegar uma estrela Vamos tentar pegar essa estrela, né? Ô meu Deus do céu Pra quem tinha que ter tanta espeta assim, velho? Vai, volta, volta Não, vamos agarrar a mão dessa estrela, velho Vamos ver mais pra frente do jogo Tu é doido Aí Nossa, eu achei que tinha uma parede ali Não tem não, velho Peraí, peraí Peraí Vamos pensar Vamos pegar nessa luz, né? Quando ela cai já era, velho Ela não dá mais esse impulso Agora ela dá, hein? Nossa senhora, velho É muito complicado esse jogo, velho Não é bem quebra-cabeça, né? É difícil é ser... Aí Ai, ai, ai A gente rela no negócio ali ainda Ele cai Ele cai Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Agora é nóis Nossa, até que a gente... Até que o Chico e o Teco funciona, meus amigos É complicadíssimo Ai, gruda Oh, louco Gruda Ai, não grudou Ai, meu Deus Ai, agora vai Ai, gruda Agora eu tô sentindo que vai, hein, meus amigos Que isso É difícil aqui Nossa senhora Pula, minha filha Ai, a gente tem hora que a gente aperta os X Não vai, velho Não era pra você subir tanto também, não Vou pegar aqui Ai Nossa senhora Quer ver como é que nós vamos passar daqui agora, cara? Como é que a gente vai passar daqui agora? Pera, é muito difícil, tá louco? Olha Agora vai Agora vai Agora vai Aí A gente tem que virar ali, né? Ai, não... Meu Deus, cara Ai, ai Aí, gruda 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 Nossa Tá louco, cara Como assim, velho? O jogo é muito difícil Realmente os quebra-cabeças são desafiadores, né, meus amigos? Realmente É desafiador isso aqui Quebra-cabeça não, né? Vamos por aqui E é bom sempre segurar o RT, meus amigos Pra ela grudar nas coisas Sempre é bom ficar segurando Eu não vou dar uma conta de passar daqui, não Tá louco Aí Caímos Aí Nossa Não dá, velho Não dá Que isso Ah, tem que ser por ali Tá certo Tem que ser por ali Vai ficar um pouquinho mais fácil Mesmo assim É muito difícil Muito difícil Meus amigos Mais informações sobre Lumione Está na descrição desse vídeo É um joguinho de plataforma aí Quebra-cabeça Muito difícil Muito desafiador Né? Quem gosta de desafio Vai Achar um belo jogo aqui Está tudo na descrição, meus amigos E eu convido você a se inscrever Deixa seu like Seu salve Isso ajuda a alcançar mais pessoas E fortalecer o canal Então é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado de mais Esse conferindo o game Um grande abraço a todos E até a próxima Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti